A CAF é um modelo de autoavaliação através do qual uma organização pública procede a um diagnóstico das suas atividades e resultados com base em evidências. É, por outro lado, um modelo de gestão, um quadro de referência para as organizações que pretendem gerir os recursos de forma a prestar serviços de qualidade aos seus clientes, clientes esses que, no caso da Administração Pública, podem ser cidadãos, como podem ser os próprios outros serviços da Administração Pública. Por outro lado, a CAF é um modelo que prossegue os valores da gestão da qualidade total. O Total Quality Management. A CAF, o que avalia? Avalia a forma como as atividades da organização são desenvolvidas, portanto, e neste caso tem um conjunto de critérios que são os critérios de meios, portanto, avalia aquilo que a organização faz e avalia os resultados que a organização alcançou, portanto, avalia os resultados alcançados pela organização e essa avaliação é feita através de um conjunto de critérios de critérios de resultados. Como podem ver, na imagem seguinte, a imagem apresenta os critérios de meios e os critérios de resultados. Nesta imagem, como poderão ver, há um conjunto de nove critérios, portanto, estes nove critérios representam os aspectos essenciais de uma organização e cada critério é composto por um conjunto de subcritérios. E, na prática, a equipa de autoavaliação, o que tem que fazer é avaliar a organização com base nesse conjunto de subcritérios. Como podem ver, as caixas de um a cinco, portanto, liderança, planeamento e estratégia, estão das pessoas, recursos e processos, são, correspondem aos critérios de meios e as caixas da parte direita do modelo, são os critérios que vão do seis ao nove, que são os resultados orientados para as pessoas, resultados orientados para o cidadão cliente, o impacto na sociedade e os resultados de desempenho-chave. E estes são, então, os critérios de resultados, ou seja, aquilo que a organização alcança. Como é, então, feito o diagnóstico da organização? O diagnóstico da organização incide sobre os nove critérios, cada critério é composto por três, quatro ou seis subcritérios, portanto, posso adiantar que, por exemplo, o critério dos recursos, que é o critério quatro, é composto por seis subcritérios, é o critério maior do modelo e estes subcritérios identificam as principais questões que devem ser avaliadas pela equipa de autoavaliação, que devem ser consideradas quando avaliam cada critério. Os subcritérios são ilustrados por um conjunto de exemplos e é com base nestes exemplos que a equipa deve fazer o diagnóstico da organização. O modelo CAF está presente, está contido neste livro, portanto, este livro é o referencial no qual a equipa de autoavaliação deve fazer o diagnóstico da organização. Este documento está disponível para download através do site da DGAEP, é gratuito e é o documento base que a equipa deve ter para fazer a autoavaliação ao desempenho da organização. Além dos critérios, a CAF tem outra componente que é a pontuação. O diagnóstico resulta num resultado quantitativo, além do resultado qualitativo, que é a descrição do diagnóstico, onde a equipa identifica pontos fortes, pontos fracos e sugestões de melhoria com base no modelo CAF, existe um sistema de pontuação que poderá ser aplicado, que deve ser aplicado pela equipa para a equipa verificar, portanto, para o líder da organização verificar em que estado é que se encontra a sua organização em termos de desempenho, tendo em conta os critérios da CAF. Bom, e a equipa deve, desde logo, escolher qual o sistema de pontuação a aplicar no diagnóstico. Existem dois sistemas de pontuação, existe o sistema de pontuação clássico e existe o sistema de pontuação avançado. O sistema de pontuação clássico é mais simples e chama-se clássico porque é um sistema de pontuação que vem da anterior versão da CAF, portanto, é mais fácil de aplicar. Por outro, no entanto, não é tão rico e não dá tanta informação como acontece com o sistema de pontuação avançado. Portanto, daí que é uma decisão que cabe à equipa decidir qual o sistema de pontuação que quer aplicar. Por outro lado, mesmo dentro do sistema de pontuação clássico ou o sistema de pontuação avançado, existem duas formas de pontuar. Portanto, é diferente a forma como se pontuam os critérios de meios e é diferente a forma como se pontuam os critérios de resultados.